Vale apenas ZX4R no preço atual e a revenda? Olha, eu não ligo pra revenda, eu não sou revendedor, se você é revendedor, aí o problema é seu. Mas aqui eu não faço análise baseada em revenda, tá? Quem compra a moto pensando em revender pra mim é trouxa. Então se você vai comprar a moto, pense em usá-la, compre pra usar. Ah, mas eu vou vender a moto. Então não compra a moto, pega o dinheiro e aplica, rapaz. Dinheiro aplicado, rainha de dinheiro. Comprando moto pra pensar em revender, isso é coisa de idiota. Tio Chico, você está sendo grosseiro. Não, pô, é porque não faz sentido pra mim. Quando eu não vejo sentido numa coisa, eu acho coisa de idiota. E eu prefiro ser sincero, honesto, ser grosseiro mesmo. Dizer assim, cara, quando alguém fala assim, tá, eu quero comprar uma moto, mas eu penso no valor de revenda. Eu falo, cara, dá pra ser idiota. Pega esse dinheiro e aplica, porra. Aplica o dinheiro que vai virar dinheiro. Moto é passivo, moto você gasta. Se você está pensando em comprar uma moto como investimento, compra uma moto, pega uma moto agora. Quer pensar em moto como investimento? Uma moto que eu garanto a vocês que vai ser um belo investimento daqui a 30 anos. Pega uma Tornado, zero quilômetro. Lacra ela. Bota num... Sabe? Num vácuo. Larga num galpão fechado. Que seja seu. Não pode ter luz solar. Fecha tudo. Cobre ela, deixa ela no vácuo, tira todos os fluidos, deixa ela no vácuo. Deixa por 30 anos essa Tornado. Daqui a 30 anos ela vai valorizar. Talvez não. Aí é investimento. Entendeu? Faz isso que vai valer a pena. Tornado 300. Mas fora isso, fora moto que não é... Se você não for motoboy, né? Se você não usa a moto como ferramenta, tá comprando a moto só pra se deslocar. Porque no caso de uma ZX4R é moto pra se divertir. Por que comprar pensando na revenda? Se é uma moto inútil. ZX4R serve pra quê? Pra nada. Pra te dar prazer. Então quem compra uma ZX4R vai fazer o que com essa porra? Se divertir. Então não faz sentido comprar uma moto cara e que só serve pra diversão pensando em revenda. Você tem que pensar, comprar, usar. Usar até onde vai. Até onde der. Sai lá, vou usar. No dia que me der na telha eu vendo e vou perder dinheiro. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, tá Danilo? Compre a moto, no caso essa, ou qualquer outra. Agora pensando em usar. Até onde der. Quando você tiver vontade de vender, você vende. Você vai perder dinheiro. Entendeu? E no dia que você vender, eu garanto, você vai perder dinheiro e não vai perder pouco. Porque essa moto tem uma desvalorização alta. Assim como qualquer outra. Porque moto é passivo. Você gasta. Você paga imposto. Você paga manutenção. Você só gasta. Você não ganha dinheiro. A não ser se você for um insano de usar essa bosta aí pra fazer entrega de pizza. Agora, já voltando ao preço, a moto é boa. Mas não vale esse preço. Eu prefiro outras motos. Eu sei que a ZX4R é uma moto voltada 100% para a performance. Ela é uma moto esportiva nata mesmo. Mas eu prefiro juntar, pegar uma Ninja 650. Prefiro juntar até mais dinheiro. Pegar uma GSX S1000. Sabe? Não sei nem se tem mais essa R. Acho que não tem mais não. Zero. Porque a GT. A GT também não é esportivona como essa. Mas você quer ver uma moto legal? Danilo. Eu não sei qual a sua proposta de uso. Se é um uso mais radical. Track Day. Ou se essa que eu vou dizer, ela vale a pena. Eu hoje, se eu quisesse uma moto esportiva mesmo, eu pegaria uma Sport Touring. A moto que hoje me agrada demais é a Daytona 660. Lançamento da Triumph. Eu já tinha falado isso há algum tempo atrás. A Triumph 660, a Daytona, ela não é uma esportiva nata. Porque ela não tem semiguidão, nada disso. Ela é uma Sport Touring. É uma moto mais para viagem. Mais para uso rodoviário. Mas com uma pegada esportiva. Cara, essa moto, ela é muito interessante. Ela tem uma potência, inclusive, se não me engano, já me corrigiram. São 95 cavalos. O motor rende 81 na Trident e na Tiger 660 Sport. Mas nela são 95. E ela, cara, ela está abaixo de 60 mil reais. Abaixo de 60 mil reais. 50 e poucos mil reais essa moto. Então, vale muito a pena. Então, pense nisso. Eu acho o preço da ZX-4R fora da realidade. Kawasaki trouxe essa moto aqui. Eu não acho que vale a pena, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Atomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Ooh, atomic Echoing through the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Setting wrongs to right